Me fala dessa importância de relação entre técnico e atleta. Sem dúvida alguma, a relação é muito importante, né? Porque o meu treinador é o meu treinador hoje do Daniel, aqui no Rio Grande do Sul, na Sojipa. E é uma relação criada de quase que paternalidade, né? De um pai, porque é o psicólogo, é o cara que lhe dá o carinho, é o cara que também te aperta, é aquele que te massacra, às vezes, né? Mas é aquela pessoa que tu sente seguro, né? Que vai estar do teu lado em todos os momentos. E o Kiko sempre foi um cara assim. Ele falou muito da IUPO, né? Que é a técnica da seleção. E ela, dentro das competições, principalmente no exterior ou nos treinamentos com a confederação, com a seleção brasileira, ela tem sempre andado com o Daniel. E a gente viu já esse potencial do Daniel lá atrás. Eu acho que ele, por 2013, ele sempre foi diferenciado num quesito. Que ele é muito aguerrido. Eu até gosto muito desse estilo, até porque era um pouco que eu tinha. Não, tecnicamente, eu tinha... Claro, tinha talento, e ele tem talento, tecnicamente. Mas ele tem uma vontade surreal, sobrenatural, que é a vontade de vencer. E deu pra ver, desde o início da competição, o olhar dele diferenciado. E isso tava chamando a atenção, que ele tava, no olhar dele, tava dizendo, né? Hoje eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Ninguém vai me tirar essa medalha. Então, tu vê como é importante a postura, e ele foi ganhando confiança durante a competição. Então, ele enfrentou a primeira luta com o egípcio, e ele lidou ali, foi até uma luta tranquila, organizando sua estratégia, e depois passou pelo Moldavo. Esse Moldavo aí teve um momento ali que ele tava enfrentando um pouco de dificuldade, na troca de pegada, mas também conseguiu vencer. E aí a grande chegada foi, né, contra o italiano. Faltando sete segundos, ele, num ataque por fora, ele conseguiu fazer a projeção, e aquilo aí eu acho que deu uma confiança nele e que ele acabou acreditando bastante. Infelizmente, ele vinha numa luta muito boa, muito bem na luta contra o japonês na semifinal, mas numa troca de pegada ali, onde o japonês encurtou muito essa pegada, ele acabou sofrendo uma queda, né, errando um pouco ali. Mas isso não apagou a participação dele, porque depois ele chegou na disputa do bronze, com toda a determinação, e acabou projetando também o israelense e buscando essa medalha de bronze, coroando essa história. E que o Daniel tem muita coisa pela frente. O Daniel é jovem ainda, e ele conquistar essa medalha de bronze é praticamente na categoria que eu disputava, né, agora eu tô peso pesado, já tô ali na categoria do baby. Mas o Daniel, nós éramos da mesma categoria, e uma categoria que tem uma tradição enorme, né, tem o Rogério Sampaio, o Henrique Barães, o Leandro Cunha, então tem uma tradição enorme aí no cenário mundial. Então, às vezes até faltam palavras, porque é uma alegria, assim, de escrever, né, tu vê aquele guri lá atrás, e ele chegar agora ali, tá sendo aquele olhar, até eu escrevi um post no meu Facebook, que o olhar que ele tinha, quando eu passava instruções pra ele, quando eu dava uma palavra, ele ficava, assim, concentrado, sabe, prestando atenção. E aí, nesse post que eu fiz agora, eu falei que agora o meu olhar tava pra ele com admiração, né, aquela admiração que ele teve agora, a admiração é a minha com ele, de ver essa conquista aí pro judô brasileiro, pro nosso país, mostrando também, na entrevista dele, as dificuldades que ele enfrentou, até aqueles momentos de insegurança, né, de saber, bah, será que eu tô bem? Será que eu tô pronto? Ele acabou ficando fora do mundial, isso entristeceu muito ele, mas, por outro lado, ele conseguiu fazer uma bela preparação, eu pude conversar com também um técnico da seleção, o CCI Jun, e ele me compartilhou que ele tava muito bem, muito bem, tava, chegou com muita vontade, chegou bem já lá na pré-olímpico, lá na preparação, na aclimatação. Uau!